Eu convido você a partir de agora que está acompanhando o TVC agora em Três Lagos e toda a nossa região para acompanhar ao vivo aqui no TVC agora a visita da nossa ministra Tereza Cristina. A Ana também está por aqui para auxiliar a gente nessa, conduzir essa entrevista. Primeiramente, ministra, bom dia e bem-vinda ao TVC agora, viu? Muito obrigada, um bom dia muito especial a você e todos que nos assistem, nos ouvem, enfim, que acompanham através do WhatsApp. É um prazer enorme, Ana, estar aqui nessa manhã em Três Lagos conversando com vocês. A gente que agradece a visita aqui, logicamente. É importante essa visita até porque é quase que uma, além de um bate-papo, é uma prestação de coisas também com a população, né? Esse bate-papo direto. Com certeza, com certeza. Hoje a minha função não me dá muito tempo, né? Então, quando eu tenho uma oportunidade de estar aqui no Estado, conversando aqui, enfim, eu sou sul-matogrossense, nasci aqui. Então, para mim é muito bom quando eu posso andar aqui pelo meu Estado e conversar com a minha gente. Bom, vamos começar esse bate-papo, né? Vamos lá, então, né? A gente sabe que a ministra é muito concorrida, né? Tem percorrido, viajado o Brasil inteiro e o exterior também, né? Para tratar de assuntos importantes no que se refere à agricultura, também à pecuária, ministra. E vamos começar já falando da produção no Brasil, porque apesar dessa pandemia, enfim, da inflação altíssima, o Brasil tem batido recordes importantes em relação à produção. O Brasil tem conseguido produzir, mesmo diante desse atual cenário econômico, né? Com certeza. A produção brasileira, ela não parou, mesmo com a pandemia. Nós tivemos aí os produtores trabalhando ativamente, nós tivemos que fazer alguns ajustes para que a produção brasileira não parasse. Ela respondeu, aumentou nesses dois anos. Esse ano a gente tem aí uma previsão, graças a Deus, muito boa. As estimativas são de que nós vamos aí aumentar a nossa produção de soja, de milho, de arroz, de feijão, enfim, de muitos produtos que são essenciais para o abastecimento do nosso país e também do mundo. As carnes também estão em alta e quando a gente fala de proteína animal, Rúdi, é muito importante, porque esse segmento, ele também traz muito emprego às cidades. Você vê onde tem um frigorífico, onde tem um abatedor, enfim, você vê a quantidade de empregos que ele gera nas cidades. Então, a gente tem visto aí esse setor crescendo muito no sul do Brasil e também aqui no nosso querido Mato Grosso do Sul. Pois é, exatamente. Mato Grosso do Sul continua exportando a celulose, apesar de uma queda recentemente, e ainda continua sendo o produto mais exportado. É possível fazer com que Mato Grosso do Sul continue sendo um estado exportador e produzindo mais? A senhora acredita nessa possibilidade? Acredito, isso está acontecendo. Esse ano, o Mato Grosso do Sul vai incrementar aí nas suas receitas de exportação quase um bilhão a mais do que do ano passado. E a gente tem visto, e eu tenho conversado com o governador, com o secretário Jaime Verruck, e a gente tem visto uma expansão da área agrícola do estado. Então, aqueles pastos que antes tinham lá meia vaca por hectare, eles estão se incorporando muitos à agricultura, produzindo mais, gerando riqueza, gerando empregos. Isso é muito importante para o meio ambiente, porque nós estamos também recuperando áreas degradadas. Então, o Mato Grosso do Sul vem realmente numa trajetória de sucesso que sempre teve, mas agora acelerando mais na agropecuária. Agora, ministra, eu queria também, a senhora falou muito dos gados de corte e tudo mais, da carne. A gente sabe da importância que esse produto final na mesa do brasileiro tem, a relevância que isso traz até mesmo para a saúde do consumidor. A gente tem visto que teve uma leve queda na exportação das carnes brasileiras. E como que o Ministério, por exemplo, hoje pode agir, visando já o ano 2022, para tentar, talvez, segurar o preço, para que as pessoas consigam ter mais acesso. Porque a gente sabe que o preço está bastante salgado da carne. O que o Ministério pode fazer, ou que pretende fazer, já para o ano que vem, para tentar segurar esse preço aí? O Ministério, não muita coisa. O Ministério é de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O que nós temos que fazer? Produzir. Nós não podemos ter escassez, não pode ter falta de alimentos. Aí, o preço já é na economia. Aí, nós temos muitas variáveis. Nós temos inflação, nós temos dólar. Eu li hoje de manhã uma notícia que os Estados Unidos estão tendo uma inflação para o consumidor a maior desde 1982. Então, esse desarranjo que aconteceu na economia mundial e não foi diferente no Brasil, aqui nós tivemos o quê? O abastecimento garantido. E eu posso garantir a todos os brasileiros que nós vamos ter os supermercados com as prateleiras cheias. O que nós precisamos são alguns ajustes na economia, tentar isso, o governo tem feito, o Banco Central, para baixar, para diminuir a inflação, porque realmente a inflação é uma coisa que corrói o preço, aumenta o preço e corrói o bolso, principalmente daqueles mais que têm a renda menor. E é importante a senhora destacar isso justamente porque, muitas vezes, há uma certa cobrança também por parte do consumidor, do cidadão, até mesmo com a senhora. Com certeza. E o que vai fazer para poder... Então, é bom explicar esse papel do Ministério. Eu sou muito cobrada, mas o Ministério, o papel dele é fazer produzir, fazer com que as políticas públicas cheguem até o produtor e ele produza e produza em abundância. E a exportação não é sinônimo, porque exporta mais que o preço sobe. Quando falta, sim. Mas a gente tem outras variáveis. Aí nós temos o dólar, que está alto, aí nós temos a inflação, enfim. Mas o papel do Ministério da Agricultura é fazer a produção acontecer. E ela vem acontecendo e, esse ano, a gente tem aí alguns estados, o Rio Grande do Sul e, mesmo aqui no nosso estado, uma pequena região aí do sul, que nós estamos com chuvas aquém do que o necessário, mas a produção brasileira tudo indica que será maior do que a que nós tivemos no ano passado. Chegando aí próximo aos 300 milhões, que era o que eu gostaria que acontecesse. Mas é difícil, né? Isso seria, assim, trabalhar com tudo, tudo 100%, São Pedro ajudando muito. Mas nós vamos chegar próximo a 300 milhões de toneladas, que seria um recorde para o Brasil. Bom, Rudi, mas a gente não poderia perguntar para a ministra sobre a UFN3, porque é uma fábrica que está paralisada aqui em Três Lagoas. A gente sabe da importância da UFN3 e a senhora, recentemente, esteve na Rússia. A gente, inclusive, conversou com a senhora, né, esteve reunida com os russos para tratar da UFN3. Esse processo avançou depois dessa reunião que a senhora teve com os russos, continua do mesmo jeito. A senhora já conversou com representantes da Petrobras para cobrar, como que está? E, recentemente, ministra, a gente até falou também que a Petrobras, ela teve lucros consideráveis. Não seria a hora da própria Petrobras reconcluir essa obra e vender essa obra, essa fábrica, depois de pronta, já operando? Não seria mais fácil para a UFN3 não se tornar uma sucata? Olha, difícil eu te dizer, porque a Petrobras, ela é uma empresa, né, que ela tem acionistas, ela tem um conselho e essas decisões não são tomadas pelo governo, são tomadas pelos acionistas, que o governo faz parte, é claro, do conselho, tem aí uma participação majoritária, mas essa decisão é do conselho. E o que eu tenho feito? Na Rússia, eu conversei com a Acron, que é a empresa que tem muito interesse, eles me garantiram o interesse que mantém, porque existiu uma conversa que tinham desistido, não, eles mantêm o interesse firme na compra da UFN3, eles estão aí, continuam as conversas com a Petrobras. Eu ontem, como eu sabia que vocês iam me fazer essa pergunta, liguei para o general Luni Silva, que é o presidente da Petrobras, ele me disse, Tereza, vamos marcar uma conversa na semana que vem, com todos os, enfim, com tudo que está acontecendo. O ministro Bento, das Minas e Energia, esteve também na Rússia, e esse foi um dos assuntos que foram conversados lá, ele foi tratar os assuntos dele, óleo, gás, petróleo, e também foi colocado para ele o assunto da UFN3. Aí eu fui, agora está lá o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que é o secretário Almirante Rocha, ele está hoje na Rússia, em Moscou, e ele deve trazer notícias mais frescas sobre esse assunto para a gente na semana que vem. O que eu posso dizer para vocês? Que além da Acron, tem mais dois grandes, duas grandes outras grupos interessados também na UFN3. E onde são esses grupos? Tem brasileiros e tem estrangeiros, eu não sei ainda, não me disseram os nomes, mas eu sei que tem mais gente, eu tive essa informação e eu posso dar, porque tem algumas que a gente não pode dar, mas que tem mais gente interessada na UFN3. Por quê? Vocês têm que entender que o momento é super propício para isso acontecer. Exatamente. Nós temos aí um mundo com falta de fertilizantes, o Brasil tem aí uma matriz frágil, porque nós temos aí 80% das nossas necessidades de fertilizantes dependentes das importações. Então, eu acho que é um momento muito propício e eu, quando entrei no Ministério, tinha já essa preocupação dessa nossa matriz, que é 80% de necessidade de fertilizantes de fora, e montei um grupo junto com a Casa Civil, com o ministro Braga Neto, à época, e criamos um grupo para fazer uma política nacional de fertilizantes, vendo os gargalos, o que é que nós podíamos incentivar, isso está pronto, esse estudo, a iniciativa privada também participou, além de outros ministérios, e eu quero dizer para vocês que a gente vai lançar esse plano, talvez no comecinho de janeiro, logo depois aí do ano novo, e isso deu muito ânimo e muita gente está interessada em investir nesse negócio, que é importantíssimo, como é que o Brasil é o terceiro exportador, o produtor de alimentos do mundo e tem toda essa dependência de fora. Então, esses ajustes virão neste plano. Pois é, Rúdi, a gente não poderia deixar de falar de eleição também, a gente sabe que a agenda da ministra está bastante corrida hoje, daqui a pouquinho tem um outro evento, mas, ministra, eleições 2022, a senhora permanece no governo Bolsonaro, vai ser candidata ao Senado ou vai ser vice do Bolsonaro? Bom, vice do Bolsonaro, ele é que tem que convidar, e eu não sou que... Não é meu projeto, eu acho que eu aprendi muito nesse ministério, foram três anos, aí serão três anos de grande aprendizado, eu vou sair do ministério no dia, em março, no tempo regulamentar lá, para concorrer, eu sou pré-candidata ao Senado e eu quero servir o meu Estado. Acho que tudo isso que eu aprendi, essa bagagem que eu ganhei, eu posso reverter em coisas boas para o meu Estado. Então, eu sou pré-candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. E por qual partido? Essa é a grande interrogação, estou brincando. Deixa eu aproveitar, então, já que a gente está falando de eleições, a gente já sabe que a corrida presidencial já começou, algumas alianças já estão sendo até firmadas, pré-candidatos já estão se lançando, a gente tem visto esse movimento, na verdade, já esse ano de 2021, foi um ano bastante movimentado na política, já visando 2022. A gente sabe de todas essas nuances, que a senhora está envolvida, vai, não vai, especulações e tudo mais, mas a gente sabe que aqui no Estado do Mato Grosso do Sul, Simone Tebbit já foi lançada como pré-candidata... Antes de ontem. Isso mesmo, ela já foi lançada como pré-candidata à presidência do Brasil, e ela acabou, essa semana também, ela acabou elogiando a senhora, ela soltou uma fala, elogiando, dizendo que a senhora é a única ministra boa, do presidente... Ela foi muito generosa comigo e pouca generosa com meus colegas. Exatamente. Tem gente boa lá, tem muita gente boa. Mas eu queria saber como a senhora enxergou essa postura, e até mesmo essa fala da pré-candidata. Eu conheço a Simone desde que ela era pequenininha, desde que ela nasceu, praticamente. As nossas famílias são, inclusive, muito amigas, né? E é claro que nós estamos em campos opostos da política, mas a política é isso mesmo. A democracia é feita de divergências, até para a gente caminhar. Eu acho, fiquei muito feliz dela dizer que eu sou uma boa ministra, né? Que estou cumprindo lá o meu papel. Desejo a ela muito boa sorte nessa caminhada dela, nessa escolha. E vamos ver, as eleições acontecem o ano que vem, e tem muita coisa ainda por acontecer. A senhora vai ter o apoio da Simone, então, já que ela não vai ser candidata à reeleição? Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. E do PSDB, do Reinaldo Azambuja, a senhora está aqui. Hoje tem vários compromissos com ele. Vai ter apoio da Azambuja? Eu acho que tudo isso está sendo construído. Eu pretendo que ele me dê apoio, sim. Eu acho que a política é isso. É você somar, pôr para dentro, né? O meu projeto é um projeto para o Estado do Mato Grosso, majoritário. Então, a gente está conversando aí com todos os candidatos. Pode aparecer novos candidatos. O DEM lança candidato ou apoia alguma candidatura? O DEM não lançará candidato à governo, né? Apoia o Riedel? Eu acho que sim, eu acho que pode ser. É um dos caminhos. Perfeito. É isso, né? A ministra tem um compromisso agora, né? Então... Mas a gente queria agradecer demais a presença da senhora aqui. A gente sabe que a agenda é cheia, separou um espacinho para a gente. É sempre bom esse bate-papo descontraído, solto, até para a gente poder falar direto com o nosso povo, né? Com o nosso público que acompanha aqui o TVC. Eu que agradeço vocês, muito obrigado aí por esse espaço e essa oportunidade. E aproveitar aqui para desejar um ótimo Natal, um Natal de muita esperança, um ano novo também, cheio de... Enfim, de tudo aquilo que a gente merece, né? Para apagar esses dois anos tão ruins... A gente está precisando, hein? Que a gente tenha um normal, volte a vida normal, que a gente possa se ver, se abraçar. Enfim, Feliz Natal e um grande 2022 para todos. E eu quero agradecer você também, Ana, por ter participado junto com a gente aqui, viu? É isso aí, a gente que agradece a ministra, né? Sempre que pode, ela faz questão de atender o Grupo RCN de Comunicação. Então, em nome do Grupo RCN de Comunicação, a gente agradece, viu, ministra? Obrigada, Ana Cristina, obrigado, Ruth. Venha mais vezes, viu? Sempre que passar por aqui, as portas estarão abertas. E quando for a Brasília, vai tomar um cafezinho. Ah, mas vou mesmo, sem dúvida. Gente, nós vamos dar uma parada agora, nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com todos os materiais, todos os destaques aqui do TVC, inclusive, mais uma participação aqui no TVC, viu? Não sai daí não, já já volto com muito mais para você.